Os servidores do Tribunal Regional Eleitoral estão participando de um concurso de treinamento para poder, aliás, de um curso de treinamento para melhorar o atendimento e também a acessibilidade. A ideia, gente, é fazer os servidores vivenciarem a experiência e sentir na pele as dificuldades enfrentadas pelas pessoas com algum tipo de deficiência. É sobre isso que eu vou conversar agora com a Glaucinha Araújo, que está ao vivo e conta tudinho para a gente, porque é só assim para ter um pouco de empatia, né, Glaucinha? É só estando do outro lado para saber o que a pessoa passa esperando um atendimento, né? Fala, minha filha. Pois é, João, só dessa forma mesmo, porque muitas vezes a gente vê as pessoas com deficiência deficiência nas ruas com dificuldade para passar, de uma calçada para outra, por conta da acessibilidade, uma cadeira de rodas, com moletas. Às vezes a gente chega num ponto onde tem um elevador, mas não tem, olha, essa leitura aqui para quem tem deficiência visual, não sabe também em relação a esse piso aqui, ó, dá exatamente a indicação certa por onde seguir. Então, por isso, é que o TRE está com esse curso e a gente já mostra aqui, ó, que tem uma cadeira de rodas, porque hoje os servidores, eles vão ter essa experiência de um cadeirante também. Bom dia, a gente está aqui com a Válnia Veras, né, isso? Do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão do TRE Paraíba. Como é que vai ser esse curso? Bom dia, bom dia a todos. Esse curso vai ser um curso bem dinâmico, vai acontecer de 8 às 10 aqui no TRE, no edifício Sede, e a partir das 10 horas haverá um momento mais dinâmico, onde a ministrante, Karina, ela irá colocar as pessoas que participarão do curso, algumas de olhos vendados, né, para experimentar a situação de uma pessoa com deficiência visual e outras irão utilizar cadeiras de rodas para entender as dificuldades, as barreiras, né, enfrentadas pelas pessoas com deficiência física, os cadeirantes. E em seguida eles irão descer as rampas, a rampa do TRE e irão até atravessar a rua e ir até o outro lado da rua, na Pedro I, para que eles possam entender as maiores dificuldades, né, nas ruas da cidade, nas ruas de João Pessoa, né, próximo aqui ao TRE, e entender quais são os maiores desafios encontrados tanto pelos cadeirantes como as pessoas com deficiência visual. E esse curso acontece aqui em João Pessoa, mas depois vai acontecer também em Campina Grande? Sim, essa é a primeira turma, né, que vai acontecer aqui em João Pessoa e dia 29 de maio acontecerá em Campina Grande e também será da mesma forma, né, a parte teórica, a parte prática para os servidores. Aqui contaram com 40 vagas e em Campina Grande serão 20 vagas. E a gente sabe que essa necessidade de se colocar no lugar do outro faz com que a gente se aproxime muito mais do outro também, né? Então é por isso que vocês estão com esta preocupação. Sim, o TRE da Paraíba, na gestão da desembargadora Maria de Fátima Maranhão, e também com o presidente da comissão multidisciplinar, que é o doutor Roberto Dorme, eles têm feito um trabalho muito interessante com relação à acessibilidade. O núcleo da acessibilidade foi criado ano passado, no mês de agosto, e desde então várias atividades de conscientização, tanto dos servidores como dos eleitores, estão sendo implementadas. Por exemplo, nós agora, terça-feira passada, num evento de acessibilidade, nós confeccionamos a primeira cartilha em braile da Justiça Eleitoral Brasileira. Temos também uma cartilha de acessibilidade para o público em geral, um programa de aplicativo chamado SoPCD, onde existe a possibilidade das pessoas com deficiência atualizar o cadastro eleitoral, e assim que a Justiça Eleitoral possa organizar melhor os locais de votação e garantir a cidadania efetiva para as pessoas com deficiência. Muito obrigada pela entrevista. De nada, é um prazer. É isso, viu, João? Olha, isso aí é um princípio básico, a gente se colocar no lugar do outro, porque às vezes, quando a gente não está nem preparado para sentar aqui, porque a gente está acostumadinho a usar as pernas, quando senta, é uma dificuldade imensa para você se adaptar e principalmente quando a gente não tem todo o esquema preparado para que a gente possa usar uma cadeira como essa andando nas ruas. E é o que a gente vê muito, né? Gente, quando a gente passa nas ruas, muitas vezes a gente vê o cadeirante, quando ele está sozinho, uma dificuldade muito grande para poder seguir pelas calçadas, seguir pelas ruas, nos bairros. Então, a gente também pede um olhar especial para as pessoas com deficiência. Isso é muito importante. Eu volto com você. Ó, parabéns. Parabéns para o pessoal lá do TRE pela iniciativa. Obrigado, Glaucinha. Agradeço aí a nossa convidada, a nossa entrevistada. Parabéns. E que essa iniciativa aqui, ó, ela sirva de exemplo para outros órgãos, né? Fazer com que o funcionário, né? O servidor ali se coloque no lugar da pessoa com deficiência, para saber o quanto é difícil. E tem gente que fala comigo aqui que já foi maltratada, que não foi atendida, que esse curso, né? Que esse treinamento sirva de exemplo para atender a pessoa com mais carinho, com mais empatia. E aí